Pessoal, para quem quer ter uma experiência com o smartphone da Apple, você não precisa ir logo de cara para o iPhone 13 Pro, que é a versão mais cara e também mais robusta de tecnologia que a Apple tem no momento. O iPhone 14 deve ser lançado no final do ano, vamos esperar, esse é o rumor também do nome do iPhone. Eu vou deixar o link dos iPhones aí na descrição, pessoal, os preços mais baratinhos do Brasil, tá bom? Sempre tem promoção, acho que vale super a pena, se você está pesquisando um iPhone, dá uma conferida no primeiro link da descrição. Mas se você quer entrar dentro do universo Apple e quer saber se é bom, se você quer testar, você não precisa gastar o valor da ferramenta mais top que a Apple tem, você pode ir para o iPhone SE. É uma boa medida, você já vai ter um chip mais atual da Apple no momento e é um smartphone que tem a sua beleza, né cara? Tudo bem que eles estão reaproveitando a carcaça, reaproveitando o designer, mas o designer do iPhone SE aí de 2022 é muito bonito também, né? Não tem grandes problemas em relação à parte estética. E também é um aparelho bem mais acessível, então você não precisa gastar grandes fortunas, né? Investindo muito em um smartphone extremamente caro e vai ser um smartphone que vai conseguir te trazer uma experiência atual por estar embarcado com o melhor chip que a Apple tem nos seus smartphones no momento. Então, na minha visão, se você quer experimentar um pouco esse universo Apple, o universo do iOS, cara, é sensacional. Não vai gastar muito, vai ter um bom aparelho, vai conseguir rodar todos os aplicativos que nós temos na Apple Store hoje com tranquilidade e vai ser um smartphone que vai conseguir te atender e te mostrar aquilo que o mundo Apple pode te fornecer. Então, eu acho sensacional porque você gasta pouco e acaba tendo algo muito bom, né? Então, aproveita para dar essa conferida aí nos primeiros links da descrição. O iPhone SE tem o seu sucesso, tem o seu público e acho que é uma boa para quem quer economizar, mas mesmo assim quer pegar um produto de última geração aí da Apple. Muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo aqui do canal. Foi um vídeo bem rapidinho só para poder abordar esse tema que o pessoal me perguntava muito aqui o que eu acho do iPhone SE, se vale a pena ou não, e eu digo que sim, vale muito a pena porque ele tem o seu lado específico, trazer mais pessoas para dentro do ecossistema da Apple e mostrar tudo aquilo que a Apple pode oferecer, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tem link de iPhone aí na descrição. Acessa lá, dá uma conferida. Se garantir, o seu iPhone volta aqui depois e conta para a gente qual é o modelo de iPhone que você está utilizando no momento. Tchau, tchau.